Você utiliza o Instagram e quando você abre, tá dando erro, você não tá conseguindo acessar a sua conta, você tá utilizando do nada, ele fecha assim, ó, e aí você tem que acessar novamente, fica tranquilo, que a gente vai mudar as configurações dele, que provavelmente tá errada, né, por conta de tanto aplicativo que instala de publicidade, então fica tranquilo. Então, ó, você tá no seu Instagram aqui, utilizando ele normal, fechou, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa, você não vai acessar nada interno no seu Instagram. Então, ó, você vai fechar o aplicativo do seu Instagram e a gente vai abrir uma configuração interna do seu celular, que provavelmente vai estar acontecendo um erro, que algum aplicativo de terceiros que você instalou aí mudou algumas configurações, e aí às vezes ele começa a fechar, né, começa a crachar, que é dar erro e dar problema no aplicativo, e é normal, tá? Você não fez nada errado assim porque você quis. Então, vamos lá, procura as configurações do seu celular, muito simples resolver isso daqui, ó, a engrenagem, se caso, meu querido, você não tá encontrando onde fica a engrenagem, é só na tela inicial do seu celular, você pegar o seu dedo indicador e deslizar de cima para baixo aqui, até aparecer essas configurações, vai ter uma engrenagem aqui do lado direito ou esquerdo aqui, você vai clicar nela e ela vai acessar todas as configurações internas do seu celular. Você vai deslizar até encontrar a parte de aplicativos ou APPS, dependendo da versão ou do modelo de celular que você estiver utilizando. No meu caso, é aplicativos. Cliquei em aplicativos aqui, ele vai liberar todas as listas de aplicativo que estão cadastradas no celular, até alguns aplicativos raízes, e geralmente vai estar destinada em ordem alfabética. Então, vamos lá, como tá em ordem alfabética no meu, às vezes no seu pode estar de outra forma, você vai ter que procurar o aplicativo do Instagram. Beleza, estamos descendo aqui na letra I de Instagram, achamos aqui, ó, Instagram. Acessamos o aplicativo de Instagram, você vai fazer algumas coisas. Primeira coisa, você vai verificar se as notificações estão habilitadas do Instagram, se caso você quiser acessar as notificações, se alguém te mandar mensagem, se tiver alguma notificação importante. Isso aqui não é obrigatório, mas normalmente essa opção é alterada, tá? Sem você pedir. Então, você vai clicar em notificações, você vai clicar na opção de permitir notificações, se você quiser, ok, já era. Voltou, você vai vir em permissões. Dentro de permissões, provavelmente vai ter alterado aqui algumas partes, ó, tá vendo não permitido? Aqui tava tudo permitido, ele vai mudando. Todas as opções que tiver permitido ou não permitido, você vai subir pra permitido, pra funcionar da melhor maneira possível. Então, ó, permitir, 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 registro de chamada, tudo certinho aqui, ó, pro aplicativo funcionar perfeitamente. Logo na sequência, o que você vai ter que fazer, meus queridos? Você vai ter que deslizar até a parte de uso aqui. Dentro de uso, você vai encontrar armazenamento. Clicou em armazenamento, ele vai abrir essa opção aqui. Aqui, muito cuidado, meus queridos. Não clique na opção de limpar dados que tá do lado. Eu acredito que essa opção nem tinha que estar do lado, tinha que estar muito distante. Você vai clicar em limpar cachê, que é a memória temporária. Limpar dados é como se você estivesse desinstalando o aplicativo e instalando novamente. Inclusive, ele até sai das contas do Instagram aí que você tiver. Fez isso, você não vai abrir o aplicativo ainda. Você vai fechar aí, minimizou, pode fechar todo. Já tá tudo preparado, todas as configurações estão certas. Você vai só fazer uma última checagem agora pra funcionar e não dar mais esse erro. Você vai abrir aqui a Play Store, que é a loja de aplicativos do Google, né? Onde você baixa os aplicativos aqui. Então, abriu a Play Store. Calma que você não vai instalar nenhum aplicativo de terceiros. Você vai colocar o Instagram aqui. Ah, mas eu já tenho o Instagram instalado. Calma, meu amigo. Vamos lá, Instagram. Damos pesquisar aqui, ó. Ele vai liberar essa funcionalidade. Olha aqui do lado. Tem a opçãozinha de atualizar. Sempre que começa, você tem que atualizar ele na última versão, tá? O que você vai ter que fazer aí agora? Você vai clicar em atualizar. Ele vai rodar, rodar, rodar. E vai atualizar dependendo... Deixa eu até travar aqui, que eu não vou atualizar agora, que eu tô gravando. Ele vai travar aí, dependendo da velocidade de internet, dependendo do que for. Alguns minutinhos pra poder atualizar. Atualizou tudo, vai aparecer uma opção de abrir. Só abrir e vai estar funcionando filé. Top demais. Totalmente bacana. E aí você pode acessar o seu Instagram e curtir normalmente ele. Não esquece, né, meus queridos? Deixa um comentário aí, por favor. Ajuda demais, de coração. Fala, opa, funcionou. Deu certo. E se caso não funcionar, o que eu acho muito difícil, comenta o que aconteceu e o que tá acontecendo. Porque aqui a gente sempre traz vídeos com base no seu comentário. Por isso que é muito importante você comentar aí, certinho, da maneira correta. Segue a gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo e seguir a gente no YouTube. Até os próximos vídeos, meus queridos. Fiquem com Deus. Tamo junto. Tchau.